A taxa de desemprego em agosto foi a menor para o mês em 12 anos. É o que mostra a pesquisa mensal de emprego divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A taxa de desemprego em agosto deste ano ficou em 5%. Este foi o melhor resultado para o mês de agosto desde o início da série da pesquisa, em março de 2002. A população desocupada ficou em 1 milhão e 200 mil pessoas. O número se manteve estável em relação a julho deste ano e na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já a população ocupada ultrapassou 23 milhões de pessoas, o que representa um acréscimo de 0,8% em relação a julho e se manteve estável em relação a agosto do ano passado. O rendimento médio real habitual do trabalhador brasileiro ficou em 2 mil e 55 reais e 50 centavos, o que representa um acréscimo de 1,7% no valor apurado em julho deste ano. A pesquisa mensal de emprego foi realizada em seis regiões metropolitanas brasileiras. E a pesquisa completa está no site do IBGE. E a pesquisa completa está no site do IBGE. Obrigado.